Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu sou a Tassiane Nogueira e é com muito prazer que eu dou as boas-vindas para vocês à nossa segunda live Adagra Brasil. Adagra é a Associação de Agricultores Adventistas, que já existia lá nos Estados Unidos e agora também existe no Brasil. É com grande prazer que a gente vai hoje fazer uma live com um casal muito querido, o Rodrigo e a Flávia Brida. Eles vão nos contar um pouquinho da história deles sobre sair da zona de conforto dentro da cidade, como foi essa experiência de transição para o campo e como tem sido maravilhoso essa guiação, essa guia de Deus para eles em todo esse processo. Mas antes, eu convido vocês, para onde vocês estiverem, para que nós possamos fazer uma oração todos juntos para a gente começar essa live, tá bom? Oremos juntos. Querido Deus Senhor, nós estamos muito agradecidos porque, mais uma vez, o Senhor está dando a oportunidade de obter conhecimento, de passar, Senhor, esse conhecimento para tantas famílias e para tantas pessoas que o estão buscando. Te pedimos a Tua bênção, Teu Santo Espírito, para que guie a Flávia, para que guie o Rodrigo agora, durante essa live, e que muitos corações sejam atingidos. Em nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém? Agora, é com vocês, Flávia e Rodrigo. Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. É um prazer estarmos aqui nessa live, participando com vocês. E estamos à disposição para contar um pouquinho, um pouco, parte do relato da nossa história, da nossa experiência, de como Deus nos conduziu e assim tem feito até o dia de hoje. Bem, primeiramente, nós vamos nos apresentar, como já foi falado, meu nome é Rodrigo. E a Flávia, né? A minha formação é... eu sou formado em Educação Física. E eu sou formado em Letras, né? Mas, atualmente, eu exerço a profissão de produtor rural. E eu também, né? Acabo sendo participante também disso, né? Além de mãe, dona de casa, várias funções que a gente tem aqui no campo. Mas, com a nossa formação, há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, nós éramos empresários no Rio de Janeiro. Nós tínhamos uma franquia. Eu, como professora de línguas, de inglês, né? Nós tínhamos uma escola, um curso de inglês e de espanhol, com aproximadamente 300 alunos, né? Vamos dizer assim, uma escola bem-sucedida. E Rodrigo trabalhava na administração da escola também. Foi, então, que surgiu essa ideia de mudarmos para o campo, né? E, a princípio, uma ideia... Eu, com certeza, foi uma ideia divina, né? Mas, a princípio, foi uma história que marcou muito e que falou grandemente ao coração do Rodrigo, não o meu. Porque a gente sabe que, às vezes, a gente se agarra um pouco às coisas desse mundo, né? E, profissionalmente falando também, eu não queria abrir mão de toda a zona de conforto que eu me encontrava. Por isso que o título dessa live é isso. Até que o Rodrigo veio para essa mensagem, me apresentou essa mensagem. Mas, levou um tempinho para a gente aceitar, né? Não foi, assim, de imediato, porque ainda precisava eu subjulgar o meu eu, né? Minhas vontades, para que esses sonhos se realizassem. E aí, ele pode falar um pouquinho como foi. Bem, então, lá, por volta, mais ou menos, do ano de 2005, 2006, eu me deparei com aquele livro Fuga para Deus. E, ali, a gente, ao ler o livro, a gente viu a experiência do Jim Romberg, aonde ele também fez essa transição, né? Da cidade para o campo. E aquilo ali me tocou muito, porque eu, um jovem ainda, né? Recém-casado ali, fazia uns quatro, cinco anos que nós estávamos casados. E aí, eu me deparei com essa mensagem, com esse testemunho desse homem. E, ali, então, eu comecei a buscar mais a fundo, tanto na Bíblia, como no Espírito e profecia, algo que me desse embasamento para o que ele fez, e também para tentar buscar, colocar em prática também, este plano de Deus para a nossa vida. E, ali, também, eu comecei a ler bastante o livrinho Vida no Campo, e aonde a gente viu, ali, claramente, que Deus quer, realmente, hoje, para os seus filhos, esta mesma experiência. Então, ali, começou o conflito, né? A gente morando na cidade, eu nasci do Círio, criado na cidade, eu também sou adventista de berço, e nunca tinha ouvido falar. Então, foi a primeira vez que eu ouvi uma mensagem, ali, através desse livro, Fuga para Deus. E, depois, fui vendo que, realmente, é uma mensagem que a nossa igreja sempre preservou, né? Mas, até então, não era muito divulgada. E, ali, então, a gente começou a, realmente, fazer os planos. Primeiramente, Deus colocou isso no meu coração, e a gente começa, agora, a buscar, agora, colocar isso em prática. Então, como eu falei, eu nascido e criado na cidade, nunca tinha colocado uma mão na enxada, nunca tinha plantado um pé de alface. E, aí, eu peguei e falei, o que a gente vai fazer no campo? Porque eu não queria, a minha ideia, ao entender ali a mensagem, não era ir para o campo para ter um trabalho paralelo. Então, a gente queria ir para o campo e viver do campo. E isso, realmente, foi um propósito que a gente colocou na nossa vida. Então, nesse processo em que ainda nós estávamos na cidade, eu comecei a fazer muito curso. Fazia cursos na área de agricultura orgânica, a gente fazia muitas viagens, agora, para o campo, visitava pessoas que já moravam no campo e já tinham essa experiência, pessoas que nasceram no campo. Então, a gente começou a ver, na prática, que dava certo. Porque sempre existiam pessoas que moravam no campo, sempre existiam pessoas que viviam no campo. Então, mas, para nós que nascemos na cidade, a gente não consegue, até então, ter essa visão do outro lado. Mas essas visitas foram importantes, porque a gente começou a ver que outras pessoas já viviam dessa forma. Porque, normalmente, a ideia de antigamente, hoje em dia, hoje ainda, 80% da população vive na zona urbana. E hoje é comum, a gente ainda vê famílias que trocam a vida na cidade para o campo. Mas isso há 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando a gente começou essa busca, era difícil a gente ver isso. E a gente tinha aquela ideia de que a vida no campo, os meus pais vieram da roça, e a gente tem aquela ideia. Foi passado para a gente que a ideia de vida no campo era aquela vida dura, muito miserável, muita dificuldade. E a gente, visitando e fazendo cursos, a gente viu que era possível viver no campo, que existe muito o que se fazer no campo, que não é realmente aquela imagem de que no campo você vai passar falta das coisas, que a vida é pacata, é parada. E a gente foi vendo que, realmente, isso poderia funcionar na nossa vida. E Deus foi trabalhando no meu coração até então que nós decidimos, e eu decidi também abraçar essa ideia, até porque, depois, nesse intervalo, nós tivemos o nosso primeiro filho, o Gustavo, e quando se tem filhos ainda, então a preocupação aumenta, porque a gente começa a pensar no bem-estar da família, querer estar mais juntos dele, e a gente, com a vida de empresário, apesar de a gente conciliar, sempre ter conciliado para cuidar dele, a gente passa a ver que as prioridades são outras, que a prioridade é a família, é estar junto. E, nesse contexto, Deus é muito sábio a nos dar essa mensagem de vida no campo. A gente consegue conciliar a vida no campo, o bem-estar da família, o estar junto, estar em companhia um do outro, que isso é muito importante no nosso dia a dia, tanto na horta, no trabalho, nos afazeres de casa, dá para incluir também as crianças nisso, o contato com a natureza, que a gente sabe que é um livro que Deus nos deixou de estudo para os nossos filhos, e, então, vimos que isso foi possível, até então que tomamos a decisão. E a nossa experiência na questão espiritual, com relação às nossas atividades da igreja, a princípio, recém-casado, nós frequentávamos uma igreja muito grande, então, praticamente, nós não tínhamos muita interação, assim, com as atividades da igreja. E Deus, eu falo que Deus, desde o começo de tudo, começou já a trabalhar no nosso coração, e a gente recebeu um convite para ir para uma igreja menor. E ali a gente começou a se envolver mais, de maneira prática agora, com as atividades da igreja, tanto no trabalho missionário, voltado para a missão. Então, Deus já nos tirou, a princípio, de uma igreja grande, onde a gente pôde agora nos envolver com a igreja de forma mais prática. E eu falo que hoje, na questão da vida do campo, depois já de nove anos vivendo no campo, a gente vê a diferença hoje, de Deus nos tirar da cidade e nos levar para um lugar mais tranquilo, aonde a gente agora tem mais tempo para Deus, aonde a gente agora tem um ambiente mais propício para realmente estar numa comunhão mais íntima com Deus. Não que isso seja impossível na cidade, mas eu falo assim que as coisas que Deus pede para os seus filhos é muito melhor. E a nossa visão humana, a gente não tem essa dimensão do tamanho que Deus tem das bênçãos para os seus filhos. E só realmente hoje, vivendo o outro lado, por ter já vivido na cidade, hoje a gente consegue fazer um... contrabalancear, né? A gente vê que realmente os planos de Deus para os seus filhos é infinitamente muito maior em questão das bênçãos. Então, assim, nesse processo de transição, já na saída para o campo, a gente pôde já vivenciar muitas experiências experiências onde a gente viu Deus nos guiando, assim, de forma fantástica, porque a gente... inexperiente em tudo, né? Como eu falei, nunca plantei um alface na vida, mas a gente viu que Deus foi colocando a sua mão, assim, nos dirigindo. Como a gente vê lá no Espírito de profecia, Deus nos falando, né? Conforme Deus abre o caminho. Então, é Deus que abre o caminho. Mas isso tem que partir também de uma vontade nossa. Deus não vai nos ajudar em algo que nós não queremos. Então, a partir do momento que nós colocamos isso como um propósito na nossa vida, a gente viu realmente Deus abrindo o caminho. Não somente para comprar o sítio, para as mudanças serem realizadas, mas em todos os aspectos. Então, a gente vê a mão de Deus sempre na direção de tudo. E, realmente, a gente entende, assim, que até na questão familiar, a gente passou a ter mais tempo um para o outro como casal, mais tempo para os nossos filhos. E isso é muito importante, né? É bom falar que, depois que a gente mudou para o campo, vieram mais dois, né? Agora temos três filhos. Daqui a pouco a gente mostra para vocês a foto deles, né? Então, a gente vê que tudo tem que ser feito com planejamento. A gente levou tempo, assim, até realmente concretizar esse sonho que Deus colocou no nosso coração. Levaram-se cinco a seis anos. Só que, nesse tempo, nós não ficamos de braços cruzados e esperando que, realmente, as coisas acontecessem. Nós corremos atrás. Fizemos cursos, né? Visitamos locais. A nossa ideia, desde o começo, era mexer com frutas vermelhas, orgânicas, né? E ele tinha esse sonho. Pergunta assim, por quê? Desde o começo, ele falava, eu vou plantar frutas vermelhas orgânicas, né? Mas como a gente não conhece nada? E aí a gente começou visitando locais que também pesquisavam, plantavam, né? Faziam esse cultivo. Passamos a pesquisar sobre isso, procurando a terra propícia para isso, que tem que também ter, tem que ter planejamento, tem que estudar. O que você quer fazer no campo, né? Para que você tenha alguma fonte de renda, né? Então, nós tínhamos uma família e a gente tinha a ideia de ter para subsistência, né? Mas também ter, tirar da agricultura uma fonte de renda, né? Então, surgiu a ideia das frutas vermelhas e nós fomos atrás disso, né? Pesquisando, fazendo o curso, visitando pessoas, visitando agricultores. Essas pessoas que vivem no campo, eles têm um desejo nato, assim, de querer ajudar as pessoas. E te passam informações e não te vê como um concorrente, né? Então, hoje em dia, várias pessoas também entram em contato conosco. Hoje até uma pessoa entrou em contato que também quer mudar para o campo, quer plantar frutas vermelhas. Então, a gente nunca tem essa visão de que é um concorrente. A gente quer ajudar, quer incentivar. E assim foi conosco. Pessoas que a gente nem conhecia apoiaram, nos incentivaram. O Rodrigo várias vezes também se dispôs, foi numa fazenda lá de morangos e trabalhou lá de graça, vamos dizer, com estagiário. Isso é importante, você colocar a mão na massa, né? Porque cursos ele fazia na área de orgânicos, na área de frutas vermelhas. Mas a prática mesmo veio no viver no campo, né? E aí você acha que você sabe, né? E aí que você vê a mão de Deus ali em direção de todas as coisas. Porque não é porque a gente era empresário, porque a gente tinha o recurso, que as coisas funcionavam, né? Isso foi uma experiência muito boa também que nós tivemos, porque às vezes você acha que você pode ter o recurso, mas se Deus não estiver à frente, não vai funcionar, como já aconteceu. E a gente já chegou a planejar de uma maneira e que, se não fosse a mão de Deus, não adianta recurso, não adianta uma terra propícia, não adianta o solo, o sol, a chuva. Quantas vezes nós vimos a mão de Deus ali protegendo o nosso cultivo? Tanto a gente morou em Santa Catarina, né? Esse cultivo que nós tivemos, essa vida, essa experiência, foi na cidade de Campo Alegre, Santa Catarina, né? Onde nós vivemos nos nossos últimos nove anos, lá tivemos dois filhos, fomos muito felizes lá, vimos desde o começo, Deus dirigindo a nossa vida e agora nós nos mudamos para o sul de Minas, né? E aí a gente vai contar depois um pouquinho sobre isso também. Então, a gente tinha uma estabilidade financeira e, se for pensar na questão financeira, a gente não iria abrir mão, mas a gente viu por uma questão de obediência, porque hoje se cria muitas discussões, se é tempo, se não é tempo de ir para o campo, né? Eu creio que Deus sempre quis para o seu povo este propósito, este plano. Nunca foi plano de Deus que o seu povo residisse nas cidades. E a gente hoje consegue enxergar um pouco disso. então, a gente não teria que estar pensando, estar pensando nas consequências com relação à parte financeira, mas a gente colocou como um propósito em nossa vida obedecer a Deus. Se Deus nos pede, a gente tem que, a gente começou a enxergar assim, este é o plano de Deus para a nossa vida. Então, é uma questão de obediência, é uma questão de chegar no entendimento de que realmente Deus sabe o que é melhor para nós. Ele é o nosso Criador. Ele é o que realmente tem o domínio sobre o mundo. Ele tem que ser soberano em nossa vida. Então, agora, a gente começa a enxergar que Deus realmente quer nos guiar. Então, a gente agora passou a deixar que Deus realmente fosse o Senhor da nossa vida. E agora, a gente então começa a abrir mão das nossas perspectivas nas cidades, dos nossos sonhos, né? Porque, é natural que as pessoas que residam na cidade ali e levam tempo dentro de uma universidade, dentro de uma escola, são anos de estudo. Então, ela agora, ela quer ver o fruto daquilo ali. Assim como nós, quando plantamos hoje no campo, queremos ver o fruto, o resultado do cultivo, né? As pessoas também querem ver isso. só que a gente vê que é uma esteira, né? As pessoas realmente estão ali acelerando cada vez mais e não querem realmente passar por outro lado e deixar que Deus, né? Tenha total domínio sobre a vida delas. Então, nesse processo de transição, a gente começou a enxergar que não são as nossas capacidades. E isso a gente pôde vivenciar de maneira muito clara quando a gente começou ali agora a colocar a mão na terra. E a gente viu que os frutos que davam ali eram bênçãos de Deus, né? Para quem não sabia nada. Sim. Então, como a Flávia falou, eu fiquei um tempo ali no sítio de um amigo nosso e a gente toda vez que ia lá para Minas, né? Eu me dispunha ali a ajudá-los só para adquirir a experiência e ele cultivava o morango e morango orgânico que eu falava assim, não, eu não quero ir para o campo para mexer com agrotóxico ou para mexer com animais, com morte de animais, né? Eu quero fazer o mais próximo daquilo que Deus tem para o seu povo, né? Mexer com algo saudável, né? Que fosse benéfico para mim e também benéfico para quem comprasse o produto que era resultado do cultivo ali. então a gente viu que nesse processo ali eu aprendi na teoria quando fazia os cursos e depois na prática, só que até então era outra pessoa que estava plantando. Quando realmente nós fomos lá para Santa Catarina onde a gente adquiriu a nossa propriedade e começou realmente agora a colocar a mão na massa e a gente agora vê que aquilo ali não era fruto do meu trabalho. É claro que realmente existia o nosso trabalho, o nosso esforço e isso era recompensado por Deus porque Deus agora Ele dava as bênçãos, né? Com relação ao nosso esforço e eu até queria ler um trecho aqui de um verso da Bíblia de Ezequiel 34, 27 que diz assim que e as árvores do campo darão o seu fruto e a terra dará a sua novidade e estarão seguras na sua terra saberão que eu sou o Senhor. Então é o Senhor, é Deus que realmente faz com que a terra frutifique Ele é o agricultor, né? Que a planta dê o seu fruto então ali a gente enxergou realmente a mão de Deus em nossas vidas. Na agricultura orgânica nossa propriedade era orgânica certificada orgânica, né? E dentro da agricultura orgânica existe alguns produtos que são ecologicamente possíveis dentro da agricultura orgânica que poderiam ser usados, né? E Rodrigo adquiriu esses produtos a gente até tem alguns deles até hoje depois de 10 anos com a validade vencida porque nós não usávamos nada nem os produtos que poderiam ser usados na agricultura os morangos eram imensos assim você tem aquela ideia de que o morango orgânico quando você vê um morango grande um que quase é do tamanho da palma da sua mão você fala isso não é orgânico a gente via que isso era possível como pode e quando a gente ia olhar esses produtos todos com validade vencida porque nem esses produtos eram usados então a gente vê que Deus realmente era o agricultor e nos dava os melhores frutos o fruto da terra com o melhor mecanismo possível que eu acho que é o mecanismo do céu, né? Porque os morangos eram grandes suculentos e fizemos muitos clientes tivemos muitas bênçãos a gente ficou bem conhecido ali na cidade de uma ebília e eles falavam por que o morango de vocês é diferente, né? E a gente falava porque Deus é o agricultor é ele que cuida pra nós, né? E realmente eram frutos diferentes então a gente vê que não éramos nós né? Deus que era o agricultor e cuidava de todas essas coisas e aí também além de ter alguma renda do fruto da terra a gente também podia usufruir agora então de uma alimentação mais saudável de uma vida mais sustentável de comprar o menos possível e ter o mais saudável possível dentro da própria terra da sua própria horta você comer o que você planta isso é maravilhoso isso é dentro e assim nesse processo de transição a gente encontrou muita oposição por parte da família de alguns familiares de alguns amigos até então as pessoas não entendem até hoje alguns não entendem outros já começaram a compreender mas realmente assim essa é uma visão assim muito limitada nossa a gente não tem essa essa visão de que a vida no campo ela é benéfica tanto física como mental espiritual para todos os aspectos da nossa vida e realmente a gente teve que lutar contra as pessoas que eram contra mas a gente abriu mão disso também e a gente viu que também Deus começou a trabalhar no coração daqueles que a princípio não aceitavam e graças a Deus hoje a nossa vida é testemunho para alguns a gente glorifica a Deus por isso a gente sabe que é que é ele que merece toda a honra e toda a glória e a gente vê que nessa transição a gente pôde também aprender muito principalmente da questão da dependência porque a vida na cidade é assim você precisa de algo você vai ali na esquina e compra você liga para alguém e a pessoa vem e resolve o seu problema então é muito prático agora no campo às vezes você se depara com algumas situações que fogem do seu controle principalmente as questões do tempo é uma chuva é uma geada é um vento então é muito questão de dependência mesmo então a gente via que realmente Deus como a Flávia falou alguns produtos ali nem as pragas elas atingiam a nossa nosso cultivo então era coisa assim fora do nosso controle né ah mas você tinha ali o produto para usar sim mas às vezes até com o uso dos produtos isso não não traria resultado então a gente vê que é é algo realmente pela fé né e quando a gente começa a exercitar a nossa fé a gente vê os resultados das bênçãos de Deus a gente enxerga que que é Deus que que está no comando de todos né e enfrentamos vários desafios né o tempo é muito curto para a gente contar a história é muito grande né quem sabe um dia a gente pode fazer uma live maior mas hoje é só para dar um um gostinho aí do que do que realmente é né mas assim é enfrentamos vários desafios e dentro desses desafios a gente aprendeu muita coisa né porque às vezes Deus coloca desafios em nossa vida para nos ensinar também porque para trabalhar né na questão da formação do nosso caráter para a gente entender que nós não somos nada exercitar a nossa fé né confiança mesmo sim então é é possível sobreviver do campo né podemos dizer que sim é possível mas primeiramente Deus né na nossa vida e segundo a gente tem que fazer os planos e esses planos tem que estar de acordo com a vontade de Deus né e realmente Deus vai nos instruindo Deus vai abrindo o caminho Deus vai mostrando realmente qual é a sua vontade e as questões vão se ampliando e a gente entende que realmente é possível viver do campo né eu tenho um outro livrinho que serviu bastante né pra mim que é o vida no campo e eu vou ler um trechinho só aqui curtinho que tá na página 29 né caso a terra seja cultivada com a bênção de Deus ela suprirá as nossas necessidades então caso a terra seja cultivada então a terra precisa ser cultivada né então e por resultado as bênçãos de Deus virão para suprir as nossas necessidades então não devemos desanimar por causa de coisas temporais por causa de aparentes fracassos nem ficar desalentados pela demora né porque a vida no campo também nos ensina a esperar você não planta hoje um alface e amanhã você colhe é fácil você ir lá no supermercado e comprar alguma coisa que já tá lá né ou um industrializado no campo não você precisa plantar e precisa saber esperar e às vezes nesse saber esperar vem alguma alguma coisa fora do nosso controle que né a gente perde aquela plantação a gente perde aquele cultivo e às vezes vem ali dentro de nós o sentimento de desânimo né então a gente tem que sempre estar confiando em Deus pra que ele realmente venha sempre nos colocar no coração este ânimo essa disposição pra pra estar ali batalhando porque realmente não é fácil né mas como em qualquer outro lugar a vida não é fácil né mas o compensador da vida no campo é ver realmente diariamente a mão de Deus sobre os seus filhos vendo ali os resultados das suas bênçãos né isso foi ao longo do nosso dia a dia que a gente conseguiu enxergar isso né foram tantos detalhes e todos os desafios que nós encontramos como o Rodrigo falou todos eles com exceção de um foram respondidos ainda nessa vida vamos colocar assim né quantas vezes nós passamos por dificuldade não entendia o porquê porquê o porquê quando chegou lá no final você respirava aliviado agora nós sabemos o porquê porquê que aquilo lá não tava dando certo né a gente não tem tempo de contar né mas certa vez a gente tava perdendo as nossas mudas que já tinham chegado que as mudas vinham da Argentina estavam já na câmara fria a gente pode contar isso uma outra que é uma experiência linda que a gente teve com Deus estava pra perder não sabia porquê e não conseguimos plantar e o tempo tava vencendo e não conseguimos a máquina ali pra fazer os canteiros e não conseguimos alugar nem comprar enfim quando terceirizamos o o serviço a máquina do homem quebrou e deu errado e fomos tentar alugar e deu errado pra finalizar a história né tem muitos detalhes né isso aí é um testemunho assim lindo que eu gostaria de um dia contar pra vocês pra finalizar naquele final de semana na quinta-feira que nós não conseguimos e desistimos humanamente falando no final de semana veio uma geada negra e todos os produtores infelizmente né todos os produtores da nossa cidade que haviam plantado que eram mais de vinte só a gente que não haviam perdido todas as mudas porque veio uma geada negra isso foram mais de vinte dias a gente lutando pra plantar e não conseguimos então com essa geada negra todo mundo que plantou perdeu e as nossas mudas estavam seguras na câmara fria então quando passou a geada negra a gente respirou fundo e só agradeceu então essa dificuldade a gente não tava entendendo mas depois a gente viu que Deus não deixou que nós perdêssemos todo o investimento que a gente tinha feito todo o início de vida que a gente dependia daqueles morangos ali pra trazer uma renda pra nossa família e Deus não permitiu então às vezes a nossa visão pode estar limitada não entendendo porque vem as dificuldades mas Deus sempre traz e outras experiências mais uma araucária que a gente tinha que ia cair em cima das amoras e com o vento caiu do lado contrário enfim a mão de Deus em cada detalhe ali e realmente vale a pena valeu a pena e principalmente eu como mulher muitas mulheres tem essa dúvida será que devemos ir pro campo e os filhos e a escola e a gente sempre quando as pessoas me perguntam eu falo assim você se arrepende de ter ido porque no começo eu estava um pouco receosa e eu digo que eu me arrependo eu me arrependo de não ter ido antes e não ter desfrutado dessa benção antes assim cinco anos que eu fiquei relutando com essa mensagem e realmente vale a pena vale a pena não me arrependo nem um minuto não sinto falta lógico a gente sente falta da família esse é o único apego que eu tenho lá na minha cidade mas não me arrependo da vida anterior vida de empresária vida de estresse de não dormir direito e a gente tem as bênçãos aqui da gente desfrutar dos oito remédios de Deus isso é o mais importante quase todos eles nós temos todos eles nós temos no campo que é o ar puro é a água pura confiança em Deus sempre em primeiro lugar o seu alimento a nutrição vem direto da terra e isso realmente é algo recompensador é algo que a gente pode desfrutar aqui na terra é algo que a gente consegue desfrutar já agora a gente vai estar passando aqui algumas imagens agora para que vocês vão ter oportunidade de participar daqui a pouco fazendo sua pergunta se a gente tiver tempo a gente pode responder agora ou depois aqui então a gente tem uma imagem ali da propriedade na Santa Catarina Campo Alegre região fria se precisava para o cultivo as frutas vermelhas precisam de um clima mais frio aqui a terra preparada já com os canteiros ali sendo molhada para para o cultivo dos morangos aqui eu plantando a minha primeira mudinha de morango então é compensador ver depois os resultados aqui as estufas já prontas onde a gente aqui a nossa primeira colheita aqui a primeira colheita né e o Gustavo tinha aproximadamente quatro cinquanto nossa primeira filha né quatro anos olha os morangos agora né agora vem a melhor parte isso era um dia de colheita né onde a gente fazia colhia mais ou menos em média de 100 120 quilos por dia né três vezes a quatro vezes por semana aqui são os canteiros de amora né as amoras aqui estão floridas a gente pode ver o fruto né aquela amora blackberry aquela graúda né aqui então a colheita de morango e amora aí você pode ver já o Gustavo né e o Miguel menor a importância da vida no campo também para as crianças né onde elas vão aprender juntamente ali no trato com a terra a cuidar ali e ver realmente as bênçãos de Deus então é um livro também de aprendizado né a educação então realmente a criança ela tem muito a aprender né então a gente vê também como que é realmente bom ver os filhos sendo criados num ambiente saudável e vendo os resultados disso nas suas vidas né ali já tinha a Gabriela né e a última foto nossa família hoje né completa e feliz né vivendo nesse lugar que Deus reservou para nós então assim antes de encerrar eu só queria contar uma experiência né porque como eu falei no começo a a gente começou a a ler a literatura a entender a vontade de Deus só que ainda havia as dúvidas no coração e a gente tinha não a ambição de de ganhar o mundo mas de ver os resultados do nosso né nosso estudo e ali se dar bem profissionalmente e ao entender realmente esta mensagem de vida no campo ainda havia as dúvidas porque muita gente falava não isso aí é para depois que se aposentar depois que você ficar né já tranquilo você já tem a sua renda mas eu não entendi assim dessa forma mas ainda eu não não via claramente isso né e numa experiência a gente foi num sítio de um de um conhecido nosso e ali então um determinado dia nós passamos um feriado ali e num determinado dia ele me convida para andar no sítio e ao andar pelo sítio num momento ali ele falou assim vamos fazer uma oração aqui e aí naquele momento nós nos ajoelhamos ali onde estávamos e antes de orar ele falou assim eu quero te fazer duas perguntas e até então as dúvidas que existiam no meu coração só estavam comigo né e com Deus mas eu queria respostas e naquele momento ali antes de orar aquele aquela pessoa falou comigo mas antes de orar quero te fazer duas perguntas e a primeira pergunta ele me fez e foi assim eu quero que você me responda o que que te atrai ao pecado na cidade e naquele momento me veio muitas coisas na cabeça e realmente a gente pôde ver claramente ali o Espírito Santo trabalhando trabalhando na nossa mente ali eu falei muitas coisas me atraem o pecado e aí pude falar algumas delas ali mas depois ele falou então vou te fazer a segunda pergunta agora ele me fez a pergunta eu quero que você olhe aqui ao seu redor e me responda o que atrai você aqui ao pecado e ali eu pude então olhar ao redor e ver uma cachoeira uma flor pássaros cantando e aí tentando achar alguma coisa para dar alguma resposta e eu falei não aqui nada me atrai o pecado naquele momento então aquele senhor me diz este então é o plano de Deus para a sua vida e ali Deus me dá uma resposta realmente a partir de então eu comecei a colocar em prática de maneira mais acelerada este propósito de Deus e hoje realmente a gente vê as bênçãos de Deus na nossa vida como que realmente Deus é um Deus de amor um Deus que nos ama um Deus que quer o nosso bem e com certeza se você ainda tem as dúvidas no seu coração não deixe que elas sejam maiores do que o nosso Deus nosso Deus é poderoso demais nosso Deus é grandioso demais ele é o dono deste universo ele é capaz de fazer tudo por nós e ele está ansioso para que as portas também sejam abertas para aqueles que estão dispostos a abrir mão também do seu conforto da sua zona de conforto ali na cidade e também ir para a zona de conforto no campo porque é muito deleitoso é muito gostoso também você ver e sentir Deus mais perto de você e eu estou acompanhando aqui algumas perguntas aqui e estão nos perguntando vou tentar responder de acordo com o tempo estão nos perguntando onde que é a nossa propriedade Tassiane você quer falar agora quer fazer as perguntas alguma pergunta Oi Flávia Oi Rodrigo você pode responder sim as perguntas a gente tem outras perguntinhas aqui eu tenho certeza que o pessoal está amando a live assim como a gente aqui estamos estasiados com o que Deus tem feito na vida de vocês e vai continuar fazendo a gente tem algumas perguntinhas que eu gostaria de passar para vocês a gente tem uma perguntinha que a gente recebeu lá no nosso Instagram do Cristiano Silva e ele perguntou assim como posso conciliar um trabalho na cidade que ele recebe uma renda mensal com a vida no campo isso era uma dúvida que existia também no começo conosco então a gente preferiu abrir mão da nossa renda para realmente colocar em prática o plano de ganhar o sustento da terra mas nós sabemos que de repente você pode a princípio tentar conciliar morar um pouco mais próximo do seu trabalho mas já num lugar afastado você dando os passos de acordo com o que realmente Deus vai abrindo o caminho no meu entendimento no nosso entendimento nós chegamos na conclusão no princípio dessa transição de que realmente nós deveríamos abrir mão nós tomamos uma atitude mais radical nós abrimos mão vendemos tudo que tínhamos e fomos e realmente Deus guiou mas isso é uma individualidade de cada um ore a Deus entregue isso a Deus e com certeza realmente Deus vai dirigir e vai realmente fazer com que as coisas funcionem o ideal seria que você pudesse realmente deixar tudo na cidade para ir morar no campo e viver no campo mas a gente sabe que nem para todo mundo isso é possível porque a gente acaba levando o trabalho para o campo a escola para o campo e às vezes você encontra determinada dificuldade mas isso é uma questão individual e conforme Deus vai abrindo o caminho e com oração Deus vai mostrar certamente com a melhor decisão ótimo a gente tem outra perguntinha aqui do Instagram e aí as perguntas que vocês receberam que a gente recebeu no YouTube Flávia vocês já podem ir respondendo a que você encontrar para que a gente vá ganhando tempo a gente tem a perguntinha da Mayara Pinho que é também lá no Instagram ela pergunta para onde ir qual a metragem que vocês imaginam para que uma pessoa possa iniciar sua vida no campo qual a metragem do lugar e onde aprender a cultivar vou logo falar outra perguntinha também que é a do Matheus Costa que é como viver da agricultura em lugares pequenos assim eu fiz muito curso na agricultura orgânica e hoje na internet você tem até cursos gratuitos tanto presenciais como ali online então você pode aprender na teoria de forma até a distância mas se você puder ter essa vivência que nós tivemos no começo de visitar pessoas de repente se colocar como mão de obra só para ter um aprendizado agora na maneira prática seria muito benéfico e realmente o proveito prático é muito maior a teoria depois você vai aplicando então isso é realmente importante então procure ali na sua cidade o órgão do estado onde também você pode fazer alguns cursos lá em Santa Catarina era a Ipagre em Minas Gerais em São Paulo a Emater então tem a Embrapa então tem vários lugares onde você pode aprender e ter o conhecimento ali do plantio ou até de vida no campo tamanho isso é muito isso vai também de cada um até na questão financeira porque a gente sabe que proporcionalmente uma terra maior ela se torna mais barata só que ela se torna cara porque ela é um volume maior de terra então se você for comprar às vezes 3 hectares ou 30 mil metros proporcionalmente a 10 alqueires ele é mais caro mas às vezes o recurso que você tem no momento você consegue ali somente adquirir aquela terra o Espírito de profecia nos orienta a um pequeno traço de terra então não precisa ter uma terra muito grande você sabendo manejar bem e sabendo o que trabalhar nela você consegue obter recursos né então hoje com um hectare 10 mil metros você consegue ter um sustento né pra você e sua família e já é o suficiente mas às vezes você quer uma terra maior porque você quer estar mais distante e não ter vizinhos próximos a você então você às vezes precisa ter um investimento maior mas tudo isso depende da região também precisa ter água né de preferência isso é uma coisa primordial você tem a água na propriedade né então a cada região ela tem o seu preço né então se for uma região turística tem um preço mais caro se for uma região que não é tão turística às vezes você consegue encontrar terra mais barata né então o tamanho em si isso é muito com o que você tem de recursos e com o que você também tem de sonho né então é bom ter ali uma reserva dentro da sua propriedade mas não precisa muito pra você plantar um pequeno pedaço de terra você planta muita coisa antes a gente tinha uma ideia assim que precisava de muita terra mas depois a gente viu que realmente um pequeno pedaço de terra até porque dá trabalho né então é de acordo com o seu recurso com o seu tempo né com o que você quer fazer com a terra se é só subsistência ou se quer cultivar alguma coisa a fim de renda né então é muito variável realmente né e eu vi aqui algumas perguntas algumas pessoas perguntando né onde é o nosso sítio nós não estamos mais em Santa Catarina perguntaram também o porquê mas por questões a gente vendeu nossa propriedade tem 60 dias pra estar mais perto da família por questões familiares mas não voltamos pra cidade né aí estamos no sul de Mina perguntaram em que cidade nós estamos mas nós estamos provisoriamente em Paraisópolis por isso que o nome da live é zona de conforto né quando a gente tava lá na nossa zona de conforto com o nosso sítio com a nossa plantação com o sistema de agricultura lá orgânica tudo prontinho né porque são familiares a gente decidiu vender tudo e recomeçar e aqui estamos nós né na cidade de Paraisópolis Minas Gerais procurando o nosso sítio assim como acho que muitos de vocês também devem estar procurando né pra recomeçar a nossa vida e nos colocando novamente nas mãos de Deus assim como ele fez no passado e temos certeza que ele continuará a escrever essa história né o final da história a gente ainda não sabe né mas a gente sabe que se nós pudéssemos ver né tem um texto que diz que se nós pudéssemos ver o fim desde agora né a gente escolheria exatamente da maneira como Deus tracejou pra nós mais alguma pergunta Tassiane ou você que está nos assistindo pode enviar a pergunta a gente tem mais uma pergunta eu acredito que vocês responderam aí ao longo da live já mas a última perguntinha é como foram os passos pra vocês como foi essa trajetória de vocês antes de ir pro campo onde vocês como vocês fizeram esse espaço vocês fizeram algum planejamento durante a live a gente comentou alguma coisa né mas foi sim feito o planejamento né naquele momento em que realmente obtive a resposta de Deus ali então agora a gente começa a colocar em prática então primeiramente foi buscar orientação através de cursos através de visitas através de né de experiências de outras pessoas que já viviam no campo isso é muito importante você ter essa troca de informações e aí então a gente começa agora a colocar em prática né a ideia a princípio era vender as nossas propriedades nosso apartamento a nossa nossa escola ali né a gente tinha uma carteira de alunos e realmente começar agora a obter os recursos da terra e a gente viu realmente Deus na direção né a princípio a gente comprou um sítio no sul de Minas na cidade Senador Amaral mas devido a enfrentar algumas dificuldades a gente não sabe como a gente foi parar em Santa Catarina na cidade de Campo Alegre e ali realmente a gente começou a vivenciar de maneira prática ali todo esse plano né que até então a gente tinha colocado do planejamento agora a gente viu que realmente as coisas no meio do caminho elas foram mudando né de acordo com que conforme Deus né ia dirigindo mas a gente tinha um plano de comprar um pedaço de terra por que do morango e das frutas vermelhas é porque ao nós morarmos em no norte do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro na cidade de Campos nós visitávamos muito a região do Espírito Santo é uma região serrana e lá a gente visitava propriedades onde você fazia o colipag de morango e eu falei não quero se eu for para o campo eu quero plantar morangos e aí também foi uma coisa que nós realmente colocamos na listinha ali né então vamos plantar morangos a gente viu que realmente é isso foi muito bom para nós né então escolha é vou para o lugar quente o que que produz nesse lugar então procura informação de um técnico vá nesses nesses órgãos estaduais ou federais aí como EPAGRE EMATER né e peça orientação a minha região é uma região quente o que que eu posso plantar aqui é uma região fria o que que eu posso plantar aqui então busca a informação né não vá para um lugar quente e para plantar frutas né ou alimentos de lugares frios não vai dar certo então você realmente tem que haver um planejamento tem que entender né a gente não entendia nada né como eu falei eu nunca tinha plantado nada na minha vida mas ao buscar as informações ler muito né e realmente a o espírito profissional nos dá muita orientação também então a gente vê que realmente tem que existir planejamento porque senão pode ser que lá na frente você comece a ver as coisas dando errado porque não houve esse planejamento anterior né tem mais uma pergunta aqui Rodrigo pode responder Vitória Souza pergunta vocês viram oportunidades missionárias através da agricultura nossa muitas nós recebimos visitas de muitas muitas pessoas né e as pessoas ficavam entusiasmadas né e ver né jovens né ali empenhados em ganhar o sustento do campo largando mão ali de de tudo que o mundo corre atrás a nossa propriedade em Santa Catarina era aberta ao público sob agendamento né e as pessoas iam lá nem sempre porque queriam comprar eu fiquei sabendo da história de vocês e eu queria saber por que que vocês fizeram isso e né vocês jovens com criança e e aí a gente tinha realmente muita oportunidade porque eles queriam conhecer por que desse estilo de vida por que dessa decisão né de vida e lá a gente viu realmente que as pessoas elas elas buscam também elas tem esse anseio por esse por esse estilo de vida né mas as vezes não tem a coragem né e também as vezes elas não enxergam a esperança né que nós temos de ver realmente o nosso Deus dirigindo a nossa vida então as vezes a gente vê que as oportunidades são muitas né e quanto nós evangelizávamos também na cidade porque os nossos clientes moravam e residiam nas cidades então a gente entregava muita literatura a Flávia tinha um grupo no WhatsApp onde ela trocava muita mensagem com os clientes muita gente pedindo pra fazer uma oração devido a uma dificuldade que tava enfrentando então a gente viu e vê muitas oportunidades de evangelizar também morando no campo muito obrigada Rodrigo e Flávia por compartilhar com a gente a experiência de vocês acredito que foi muito enriquecedor não só pra gente que tá assistindo mas também pra vocês é muito lindo ver o que Deus tem feito através da vida de toda a família de vocês e também que vai continuar fazendo e é com esse objetivo que a Adagra nasceu com o objetivo de incentivar de apoiar todas essas famílias que ainda não sabem como ir pro campo mas tem essa necessidade sentem esse chamado de vida no campo pra você que tá nos assistindo é com grande prazer que a gente anuncia pra você o nosso primeiro congresso da Adagra Brasil que vai acontecer do dia 28 ao dia 31 de janeiro na FAD Minas aqui em Lavras em Minas Gerais a Faculdade Adventista de Minas Gerais a gente espera por você lá você que tem essas dúvidas ou você que já vive no campo e quer compartilhar essa mensagem com outras pessoas que estão buscando isso também vai ser um prazer enorme receber vocês aqui e você que ainda não nos segue nas redes sociais pra que você fique por dentro de todas as questões do nosso congresso nos segue lá no Instagram a gente pôs aqui nos comentários o link do Instagram da Adagra Brasil se inscreva também no nosso canal a gente também deixou aqui nos comentários o link do grupo do WhatsApp do Telegram pra que você fique por dentro que você sua família chame seus amigos também que tem interesse na vida no campo que tem interesse de saber o que Deus planejou pra gente na agricultura chame todos seus amigos pra que participem desse congresso foi um prazer Flávia foi um prazer Rodrigo ter vocês aqui com a gente muito obrigada pela disponibilidade de participar de nos contar um pouquinho sobre o que Deus tem feito na vida de vocês vamos fazer uma oração pra terminar na live você poderia orar pra gente Rodrigo posso sim vamos orar grandioso Deus amorável Pai somos gratos a ti Senhor Deus porque o Senhor é um Deus que nos ama um Deus que quer o nosso bem um Deus que está sempre disposto a nos ajudar por isso nos colocamos sempre à disposição e realmente pedimos que o Senhor tome as nossas vidas em tuas mãos e nos guie o Pai realmente sabemos que há decisões a serem tomadas e conforme a live de hoje é uma decisão de uma transição de sair da cidade e ir para o campo que o Senhor nos ajude ajude a cada um que tem esse desejo no seu coração e o Senhor através do Santo Espírito possa trabalhar abrindo o caminho para que realmente as coisas possam ser realizadas na vida de cada um que está nos assistindo e que tudo realmente seja feito para honrar e glorificar sempre o teu Santo e Eterno Esteja sempre conosco Pai nos dê e nos dê a tua paz pois essas bênçãos te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Amém 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 Muito obrigada a vocês que nos ofereceram essa experiência e a você também que nos assistiu aqui pelo YouTube da Adagra não esquece de se inscrever no nosso canal de nos seguir também nas redes sociais que vão ter outras lives como essa a gente conta com você tá bom? um grande abraço para todos vocês tchau tchau Flávia tchau Rodrigo e tchau gente um grande prazer tchau 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 tchau